E aí gente, tudo bom? Você vai instalar aí uma aranha nova no seu garfo novo É um garfo com a espiga que não é de carbono, tá? É importante não ser de carbono, gente Porque aí a aranha é diferente Bom, mas chegou a sua caixa de direção, chegou o seu garfo novo E você não tem aquela ferramenta que é pra instalar a caixa de direção, né? É normal as pessoas não terem porque é uma ferramenta muito específica da oficina, né? Bom, eu vou ensinar uma manha aqui, é uma manha, tá? Se você vai fazer isso profissionalmente, talvez não seja tão legal Mas dá pra quebrar o galho Aqui tá a aranha, né? E a tampa da caixa de direção que vem normalmente quando você compra tudo A caixa de direção, tá? Você vai pegar a tampa, tá? Você vai inverter ela Pegar o parafuso, tipo, da aranha Se você tiver um usado, seria melhor porque você vai dar uma estragada nele Aí você vai rosquear aqui o parafuso com a tampa invertida na aranha, tá? Por quê? A gente vai usar essa aranha mesmo Pra bater Aqui, ó Então a gente vai usar o parafuso próprio da aranha e a tampa invertida pra isso E aí eu vou o quê? Sentar a marreta, tá? Cuidado com a mão, tá, galera? Porque não é de qualquer jeito Por que eu tô usando a tampa também? Porque é importante a aranha, ela tem que ficar certinha aqui dentro da espiga, tá bom? Se ela estiver torta, você vai ter um problema Então aqui, ó Vou aqui Você precisa fazer realmente um esforço pra aranha não ficar torta lá dentro Porque se ela entrar torta, gente Dá pra você depois alinhar assim, rola isso Porque senão o parafuso ele vai ficar, tipo, entrando torto E se ele entrar torto, a tampa vai ficar meio tortinha Mas é, ó Vocês pegaram a manha? Ó Já deu uma boa baixada, tá? Eu não gosto muito quando a aranha fica aqui muito na tampa Eu não, sei lá Não acho que é tão legal Mas isso aqui que a gente acabou de fazer já resolve bastante, tá? E foi É isso, tá? Eu usei aqui essa própria tampa, né? Pra dar um limite, pra dar um batente assim meio reto aqui E tentei fazer com que esse parafuso ficasse o mais certo possível durante esse momento que eu batia, tá? Parece que ficou bem retinho, tá, gente? Gente, eu particularmente fiquei orgulhosa aqui de como eu consegui deixar reto, tá? Bom, isso aqui é uma gambes mesmo É uma manha pra caso você não tenha ferramenta pra instalar em casa Você comprou outra animadão pra instalar Real, não é uma... É uma ferramenta que às vezes, tipo, pra você ter pra montar uma bicicleta Não vale tanto a pena, né? E é isso aí, galera Galera, gostou dessa dica aqui? Dá uma curtida Tá gostando dos nossos vídeos, tutoriais, entrevistas? É só se inscrever no nosso canal Toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo pra vocês E quem puder, ó Além de se inscrever Segue a gente ali no Instagram, no TikTok, arroba chave 15 Manda um beijo pro Dudu Um beijo pra Gabi Engaja aí Fala o que você achou dessa minha dica Você é a favor ou contra a gambiarra Eu manjo algumas, né? Mas não é de bom tom sempre usar elas É isso aí, galera Valeu Obrigado